Essa menina é o puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar E negociosa no beat ela encosta é bola no pequenita Sinta batida do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Essa menina é o puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar E negociosa no beat ela encosta é bola no pequenita Escuta batida do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar E a gata da academia tá passando aí É gostosa A gata da academia tá passando aí Ela é gostosa demais Ai, ai, vuxa boa do caralho Ai, ai, vuxa boa do caralho Ai, ai, vuxa boa do caralho Ai, ai, vuxa boa Eu vou falar isso Opa, Luiz Ela é boa de perna Ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Só escoada Vuxa boa do caralho Ai, ai, 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 vuxa boa E a gata da academia tá passando aí, é gostosa A gata da academia tá passando aí, ela é gostosa demais Ai, ai, você tá boa do caralho Ai, ai, você tá boa do caralho Ai, ai, você tá boa do caralho Ai, ai, você tá boa Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Só esgolado, mostrando produto, ela sabe que Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Só esgolado, mostrando produto Ai, ai, você tá boa do caralho Ai, ai, você tá boa do caralho Ai, 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 deixa a boa do caralho Ai, 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 deixa a boa Chão! Bora, tchê, tchê, tchê Zerubom, zerubom, zerubom pra você Zerubom, zerubom, zerubom pra uma lei Zerubom, zerubom, zerubom pra você Zerubom, zerubom, é, zerubom Ele pino a bundinha, pino pra uma lei Vem pra minha alfazinha, só faltar você No pino a bundinha, pino pra uma lei Pra minha canal do Bahia, Caxias, Paraião Zerubom, zerubom, zerubom pra você Zerubom, zerubom, é, zerubom pra uma lei Zerubom, zerubom, zerubom pra uma lei Vamos aqui no Balneário Balneário, enquanto com a natureza Mal vivo aqui, ó, daquele jeitinho Ai, papai E o pastor Antônio Chico Canal do Malaio Zé Cangô 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 Pra você Galera da Rua das Palmeiras É o parceiro de exalou, paixão Lá com a estrada, ó, tem piseiro, meu pai Lá no Marcelo E para, então, ligado, tô ligado E ela tem uma milhada Tô com ela esperando ela Ela tem uma milhada Se ela vai, eu vou Se ela vem, eu vou também Se ela não vai, eu vou Se ela vem, eu vou Morena, eu falo isso Vem ser teu limão Vem ser meu pinto Posca, te anam, beijo Queima, sou Morena, eu quero tu Quero ser teu limão Vem ser meu pinto Posca, te anam, beijo Queima, sou W, A na guitarra Bora, garoto Tô ligado, tô ligado Ela tá na minha, tô com ela esperando ela Ela tá na minha, se ela vai, eu vou Sem lá vem eu vou também, sem lá não vai Eu vou, sem lá vem eu vou Morena, eu quero tu, quero ser teu limão Tu ensina, caiu, eu te deram bem Quem mais sou eu, morena, eu quero tu Quero ser teu limão, vencer meu pinto Tu ensina, caiu, eu te deram bem Quero, quero E tudo começou assim, numa festa de vovó Eu trabalho sozinho, ela lhe dançando só E o canto gritou, alô Eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Dançando desse jeito, dançando esse forrozinho Aça, safadinho, safa, safadinho E com as pernas dela dançando bem gostosinho Aça, safadinho, safa, safadinho Dançando desse jeito, imagina em cima de mim E tudo começou assim, numa festa de vovó Eu trabalho sozinho, ela lhe dançando só E o canto gritou, alô Eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Dançando desse jeito, dançando com a babaloo Sa, sa, safadinho, safa, 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 E aí